Bora zerar a última roleta da Season 8 do COD Mobile que é essa Raitech lendária Na real a gente já tá na Season 9, que eles adiantaram essa atualização O efeito é logo uma máscara que sai no inimigo E esse aqui é um boneco de porcelana né, o Tiangu O personagem tá bem mais ou menos A Raitech lendária também não tá tão bonita assim Comentem aí pra mim o que vocês acharam dessa roleta Essa Sniper aqui ela não é tão usada gente, o pessoal não curte muito ela Tem uns pro players lá da Garena que usam mira nela tá, eles usam aquela mira ACOG Porque fica bem melhor Cheguei a postar um vídeo lá no canal de clipes usando a Mítica Mas com a mira ACOG, fica bem apelão Então vamos tentar pegar a arma, caso eu não conseguir pegar essa arma com 6.700 CPs Eu vou ter que colocar mais 5k, tá bom? Então maceta seu dedo no like, se você curte esse tipo de conteúdo se inscreva no canal E agora bora que bora, 20 CPs Tomara que eu tenha sorte Tá, vem uma granada de peido A próxima Season Essa Season no caso, Season 9 Vai ter bastante roleta massa gente Tem várias roletas legais, vai ter arma mítica Então vocês fiquem ligados aí no canal Deixa ativado o sininho pra vocês não perderem os próximos vídeos Ai vem a arma Tem uma Razorback FCB artesão 210 CPs Tá, faquinha Vamos fazer um bugzinho Porque eu quero muito essa arma Apenas a arma Apenas a arma Por favor Puta merda Parou em cima Da arma Cerimônia de chá Tá, eu tô vendo tudo Eu tô vendo tudo aqui Activision Nossa, dá pra ver nada Falta o paraquedas O personagem Ixi, veio o personagem Veio o personagem Então Não Vou conseguir pegar a arma Vou ter que gastar mais alguns CPs Mais alguns Money, money Vai vir o paraquedas É lógico Aí Tá 2.400 CPs Eu tô com 1.269 Eu vou colocar mais 5k E daqui a pouco eu volto Tô de volta gente Vamos lá 2.400 CPs E tá aí Minha primeira Raitech Lendária Se eu não me engano Se eu não me engano Já veio Uma Raitech Lendária Mas se eu estiver falando merda Me perdoa Eu tenho já um Tiangu Que é esse daqui Ele vem o roleto também Esse aqui é o meu segundo E aí a gente equipa Também aqui Já a Sniper Raitech Eu tenho a Mítica E essa classe aqui Que é meta Rapaziada Essa classe aqui é meta Eu vou fazer uma play Pra vocês Desse jeito aqui Só que antes Vamos jogar Com a mira padrão dela Só pra gente ver Como é que é E aí aqui Eu vou tá colocando Um laser tático Pra gente conseguir Mirar mais rápido Tá bom Eu vou começar Vou começar tomando Aquele chazinho Antes da gente ir pra guerra A gente precisa Tomar o suco E o suco É o chá É o chazinho Hum Delícia Ai apertei Sem querer pra correr aqui Mas já foi Aqui tá a arma Olha só Ela tem um efeito sonoro De porcelana Toma Já foi o primeiro Já foi o segundo Já foi o terceiro Já foi o quarto Aqui a gente já carrega Porque senão A gente vai ficar sem Ô louco Já pra tamo Comecei como? Comecei forte Tá? Toma Toma Mais duas munição Ô louco Será que vai rushar no meio? Vai Veio no soco Ó Cravei aqui Por quê? Porque eles vão nascer Lá do outro lado Mentira Tem um aqui Ah não Ele não está aqui Ele tá Na casa da vovó O cara pegou Minha própria arma E me matou Aí é brincadeira Aí eu não gostei não O que que eu irei fazer? Rotacionar Não sou besta Não sou nada Do tipo Pegar o avi Pegar o avi Opa Opa Será que tem cara aqui? Vai ter cara aqui também Vai botar a cabecinha Ué da onde que eu tomei? Ah velho Tinha cara lá na vovó Vixe Olha isso Os caras pegaram Advência de wave E agora? A Advência de wave É pra acabar comigo Da onde? O cara tá usando A minha própria sniper E eu tô morrendo pra ela Que tristeza Que dá isso Viu? Matei Errei o tiro Pior que meu time não matou O cara conseguiu ainda subir Rapaziada Não tá dando não Mas meu time também Tá entregando o kill Pra um caramba Os caras estão estricando Olha lá Tomou a movimentação Segura Segura Boa Boa Não carregou Cara Mano Eu jurei Que tinha carregado A bala Da minha arma Ah não É sacanagem Colateral É o pistolão É o pistolão Meu cadê meu time Rapaziada Vamos filho Corre Matou eu ainda Ai 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 Trinta e duas eliminações Meu time tá no ponto É agora ou nunca E eu ainda tequei o cara Pra me ajudar Gente Tequei o cara Entra time Entra 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 filho Meu Deus Nossa O que que o cara Foi fazer no fundo No âncora O que que o cara Foi fazer no âncora Acabando a partida Vamos filho Tem que entrar no ponto Tem que dar vida O cara vai Me puxa Vai pro âncora Oh pai amado Comecei jogando mil maravilhas E depois só foi morte Morte Atrás de morte Pessoal Achou um control O pessoal tinha dito Que Eram apenas Dois saltos Mas pelo visto Não hein Pelo visto Continuou Três saltos Mesmo Olha o Alonaris Deitadinha Eu tenho um tiro Ah é Não tinha o que fazer não Que eles me stunaram A gente tem que pular Na bandeira Cara E o foda É que Eu sou o cara Que tem que dar suporte Pro time Galera Vocês não podem esquecer De colocar Essa lente aqui Essa lente T Que é a que pega Se você não colocar Não pega Ui Quase que eu consigo Puxar a mira Que ódio Não deu Bom 20 segundos Apenas Vou ter que pular Vamos ver se a gente consegue Pegar esse daqui Ai merda Ai merda Cadê meu time Caraca Eu tô sozinho Meu time não entra Na bandeira Por nada Me salvaram Me salvaram Aqui Mata o Meg Mata o Meg Mata o Meg Vou ter que pular Na Ih rapaz Pinei todos os tiros Perdemos gente Não vai ter que fazer Não perdemos não Os caras tem apenas Três vidas Ai consegui matar ainda Meu Deus Fiquei com um de vida Ganhamos Ganhamos A Activist Deveria aumentar Um pouco mais Diminuir Esse tempo de mira Na real Aumentar Ai vai ficar Muito ruim Devagar demais Vixe tem uns dois Carabela Caraca o moleque Pegou sozinho A B Deixa eu recuar Pra carregar A arma E demora muito Também pra dar Reload Essa arma Tá Eles vão ruxar Lá pra Eita Pegou o boneco Ficando invisível Vão ruxar A escada dupla E vão tentar Pegar Eu sou Maluco Eu vou fazer Spawn Trap Oi Oi Vai slidear? Oh Nasceu aqui Nossa Na boca Na boca É isso Ó Lancei Aqui O Advanced Tá Tem um atrás Ali ó Tirei já Especialista Ah Ah Cara Não Mataram Bom Vamos lançar O L Vou lançar O L Aqui Mais Pra Lavanderia Toma Toma Meg Na boca Vamos pegar Essa B Agora Que? Ninguém Destrói meu Helicóptero Que delícia Que delícia Agora Eu vou puxar Aqui o especialista Só pra gente Finalizar a partida Que isso Meg Caraca 2x1 Pro Meg É agora É agora Que eu mato Meg É agora Bota a cara Aí Meg GG 27 Eliminações Pegamos MVP Jogando Jogando Contra o Strike Zera E o Meg GG GG Vamos ver Quanto é Que eu morri Aqui ó 27 Barra 10 Jogão Jogão